O texto da reforma tributária que foi aprovado na Câmara no mês passado e agora está sendo discutido no Senado prevê, além da unificação de cinco tributos, algumas mudanças nas regras de outros dois impostos bastante conhecidos dos brasileiros, o IPTU e o IPVA. Vamos entender então essas mudanças no quadro Fatos Primeiro com o nosso editor Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente aqui no Prime Time. Bom, é fato que essa etapa da reforma tributária, ela vem tratando principalmente sobre mudanças nos impostos sobre o consumo. Mas um trecho dela já adianta algumas novidades na cobrança de tributos sobre renda e também de patrimônio, como é o caso do IPTU e do IPVA. Sempre que o ano começa, essa é uma das preocupações de quase todo brasileiro, né? Mas vamos lá, o que muda então? A principal mudança no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, é que agora a base de cálculo pode ser atualizada por decreto municipal. Esse cálculo não são aqueles reajustes que podem acontecer todos os anos, não. É um cálculo sobre as regras que determinam os valores de metro quadrado de um terreno ou então de um imóvel que possibilita, então, obter o valor que o contribuinte vai pagar. Para fazer essa alteração, hoje, então, é preciso passar pelo crivo dos vereadores. Com a aprovação do texto, não mais. O prefeito é quem pode tomar essa decisão. Outra mudança é no imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. E aqui tem duas novidades bem importantes, viu? Veículos aquáticos, como iates, lanchas e também aéreos, como jatinhos, eles passam a ser taxados todos os anos. Não entram aqui, então, aqueles barcos ou aviões usados para o transporte de passageiros ou voltados para alguma atividade produtiva. Só aqueles bens usados por pessoas de grande poder aquisitivo. Outra novidade no IPVA também é a questão do impacto ambiental, que vai fazer parte dessa conta. Isso significa, então, que veículos menos poluentes podem pagar um percentual menor do IPVA. Alguns estados até já oferecem esse desconto, né? Mas agora essa regulamentação vai valer para todo o país. A gente conversou com um pesquisador em tributação, Pleno Vasconcelos, e ele explica que é possível que veículos elétricos sejam beneficiados com essa mudança. Vamos acompanhar. Os veículos elétricos poderiam ser beneficiados, mas isso não está no texto declaradamente, no texto de forma expressa. Mas como você poderá ter alíquotas diferenciadas? Diferenciadas se entende como alíquotas progressivas ou alíquotas regressivas. Quanto menos impacto ambiental, menor será a alíquota. Quanto mais impacto ambiental, progressivamente será maior a alíquota. E os veículos elétricos, como eles têm baixo impacto ambiental, eles poderiam gozar aí de uma alíquota menor. Isso é possível. Vamos lembrar, então, que a proposta da reforma continua em discussão no Senado. Estão previstas ainda várias audiências com sugestões sobre o que, como fica o texto que veio da Câmara e como pode mudar. Então, é preciso a gente continuar acompanhando até a votação definitiva. Márcio? Muito obrigado, Marco Antônio Mendes, editor do quadro Fatos I. Boa noite, Marco. Obrigado. Obrigado.